No vídeo de hoje nós vamos ver 10 características de um cristão forte e como nós podemos desenvolver cada uma delas. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Feito Lipos e se você é nova seja muito bem-vinda e já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. E também assim você vai conseguir ver mais vídeos como esse que nos ajudam a crescermos na nossa vida cristã e em semelhança ao Senhor Jesus. E por isso hoje a gente vai falar sobre um livro que faz um tempinho que eu li, mas tem a ver com o vídeo da semana passada. Então semana passada a gente falou sobre características de um cristão fraco e nesse vídeo a gente vai falar sobre características de um cristão forte. E com isso a gente vai usar como base o livro O Caráter do Cristão, que é um livretinho do Tim Chalice. E esse livro é parte de uma trilogia junto com esses dois aqui. Então é O Caráter do Cristão, que é o que a gente vai falar hoje. Tem o livro O Mandamento Esquecido sobre Honrar Pai e Mãe, as implicações que isso traz. E deu o exemplo. Esse daqui eu também já fiz um vídeo aqui no canal, o link vai estar na descrição. E esses livretos, eles são bem fininhos e foram traduzidos para o português. Então vai ter o link deles aqui na descrição, onde você vai poder adquirir. Porque eles são muito bons, porque eles são bem pequenininhos, bem bíblicos e bem densos de certa forma. Então eu gostei bastante. E é interessante que esse livretinho inteiro é com base no capítulo de 1 Timóteo 3, onde o apóstolo Paulo nos fala um pouco sobre quais são as qualificações dos bispos e líderes da igreja. Mas tem uma coisa aí que é o que a gente vai aprender hoje. Que essas qualidades não são somente para os líderes da igreja. Eles têm a função de serem exemplos e serem o padrão para nós que somos as ovelhas seguirmos. Mas esse é um chamado que a Bíblia faz a todos os cristãos, não só aos líderes. Então quando a gente vai crescendo em cada uma delas, a gente vê o valor dessas características, não só dentro da igreja, mas também como uma forma de testemunhar para aqueles que ainda não são crentes. Então a gente vai começar falando sobre a característica número 1. É irrepreensível. Ou seja, isso quer dizer que tanto o nosso comportamento quanto a nossa fala devem estar andando juntos. E quando a gente fala da palavra irrepreensível, é normal a gente já ir direto para a palavra repreensão. E isso é muito interessante porque a gente repreende alguém quando a gente vê que tem alguma falta nela, que a gente tem que chamar a atenção dela. Então o que Paulo está nos dizendo é que o verdadeiro cristão é aquele que as pessoas que não são cristãs não têm o que repreender na vida dele. E é muito interessante como que a questão de ser irrepreensível também está ligada à questão de ter uma boa reputação. Porque um cristão não deve ser aquele que tem a fama do trabalho de ser um mentiroso. Porque dessa forma ele não vai ter uma reputação de honra, que é aquilo que tanto os líderes quanto as ovelhas da igreja estão chamados a buscar. Porque uma vez que nós temos uma reputação correta perante os homens, assim nós também vamos estar fazendo com que eles possam ver como que Cristo age para que eles possam também se juntar ao corpo de Cristo. E a segunda característica que o apóstolo Paulo traz é esposo de uma só mulher. E a gente também pode trazer para o outro lado que é mulher de um só homem. Aqui Paulo está fazendo um chamado à devoção. Ou seja, o marido deve ser completamente comprometido à sua esposa e a sua esposa completamente comprometida ao seu esposo. E dessa forma a gente também vê que também tem implicações para aqueles que são solteiros que ainda não estão comprometidos, que eles devem se comprometer a uma vida de pureza porque pode ser da vontade do Senhor que ele se case. Então, da mesma forma, tanto casados quanto solteiros devem viver uma vida de plena pureza. E a terceira característica é disciplinado. Nesse libretinho, o Tim Charles junta algumas das características porque na Bíblia fica temperante, sóbrio e modesto. Então, ele mostra como que todos eles estão ligados a um só. Então, temperante é você ter o seu temperamento, as suas emoções controladas. E isso a gente vê que está muito ligado com o que a palavra nos diz que é o fruto do Espírito que tem o domínio próprio. Então, isso deve ser uma marca do cristão, ele não ser dominado por si mesmo, mas ele ser dominado por Cristo. E também o cristão deve ser sóbrio. Ou seja, ele deve ter a sua mente clara e vigilante. E para isso, ele tem que ser livre de todo tipo de excesso e todo tipo de vício. Porque o cristão maduro deve ter a sua mente completamente comprometida a Cristo e não dividir o seu coração com as coisas desse mundo. E a quarta característica que as escrituras nos trazem é que o cristão maduro deve ser hospitaleiro. Na nossa cultura, isso é algo que é pouquíssimo falado, mas que é algo que as escrituras chamam a atenção de novo e de novo e de novo. É algo que a gente precisa, como uma igreja, prestar mais atenção. Mas para a gente entender um pouco mais sobre o que é hospitalidade, a gente precisa esclarecer que existem duas coisas que são diferentes. Uma delas é você chamar pessoas para a sua casa, para você entreter elas, ou seja, quando você faz um churrasco, ou você faz uma janta, alguma coisa assim, e que você fica conversando com seus amigos por muito tempo. Isso não é errado, mas isso não é hospitalidade. Hospitalidade é você, de forma intencional, trazer pessoas para a sua casa, seja para evangelizá-las, aquelas que ainda não são crentes, ou para fortalecer a fé daqueles que já são cristãos. E isso pode, muitas vezes, ser você chamar pessoas para fazerem parte de um culto doméstico, ou você chamar para fazer oração, coisas assim, mas que você tem a intenção de ter essas pessoas para compartilhar de Cristo na vida delas. E esse é o chamado de todo cristão maduro. E a próxima característica é que o cristão maduro é gentil. É interessante que o Chinchales define assim, E no final das contas, quando nós vivemos como pessoas gentis, nós estamos refletindo aquele que teve a maior gentileza para com todos nós. E também, a gentileza está no fruto do Espírito, que também pode ser traduzido como benignidade. Então, dessa forma, o crente maduro vai ser gentil. E também, o cristão maduro deve ser generoso. Ou seja, o cristão maduro, ele não deve ter um amor a essas coisas, a ponto de não poder compartilhar com o povo de Cristo. É interessante que ele fala que a Bíblia deixa claro que a maneira como nós usamos o nosso dinheiro mostra algo muito importante sobre o nosso relacionamento com Deus. É interessante como mostra aqui que nós devemos avaliar a maneira como nós usamos o dinheiro e a maneira como o nosso coração é em relação a ele. Então, quando nós entendemos que todos os recursos que nós temos são presentes de Deus e que, no final das contas, ele que é o dono de tudo e nós somos meros administradores, nós vamos usar o dinheiro de uma forma que glorifique a Deus. E também, por outro lado, se o dinheiro é de Deus, a gente não vai querer amar aquilo como se aquilo fosse nosso. Porque nós vamos entender como aquilo dali é algo emprestado de Deus a nós. E outra característica que o apóstolo Paulo traz é que o cristão maduro deve governar bem a sua casa. É interessante como que esse princípio se aplica na forma como nós nos relacionamos com aquelas pessoas que fazem parte da nossa família. Então, se nós queremos fazer parte da família de Deus, que é um grupo bem grande de pessoas, nós também devemos tratar bem e amar aquelas pessoas que fazem parte da nossa família de sangue. Porque isso vai mostrar bastante sobre quem nós somos e como que nós agimos perto de outras pessoas. É interessante como que ele coloca aqui, bem detalhado, o que ele diz. Os pais devem liderar com amor e ensinar os seus filhos, não provocando eles a ira, mas levando-os na disciplina do Senhor. As mães devem cuidar dos seus filhos com amor, cuidando da casa com domínio próprio e bondade. E também, ambos, pai e mãe, têm o dever de ensinarem os seus filhos no caminho do Senhor. Então, dessa forma, os cristãos maduros amam suas famílias e também cuidam de seus filhos para que eles possam crescer nos caminhos do Senhor. E também a próxima característica é que o cristão deve ser maduro e humilde, porque a maturidade requer a humildade. E como a gente vê, o inverso também é verdade. Uma pessoa imatura vai indo cada vez mais em direção ao orgulho. Por isso que o Senhor nos chama a estarmos crescendo em maturidade, porque esse é o dever de todo cristão. E, necessariamente, com isso, nós vamos crescendo em humildade, porque nós vamos estar mais parecidos com Jesus, e Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. E, por fim, o cristão maduro deve ser respeitado pelos de fora. Ou seja, ele deve ter uma reputação, como a gente já falou, que vai necessariamente levar outras pessoas a o respeitarem, porque vão ver que as atitudes estão de acordo com o que ele prega. Porque as atitudes corretas que a gente faz como cristãos vão trazer glória ao Senhor Deus. Mas aquelas que nós agimos de forma pecaminosa vão atrapalhar o nosso testemunho como cristãos. Então, é por isso que nós devemos agir de acordo com as Escrituras, e quando nós falharmos, irmos àquelas pessoas que foram ofendidas e pedirmos perdão, para que, assim, elas possam ver Cristo em nós. E se você observou todas essas características e pensa que isso está longe da sua realidade? E a questão é que todas essas características, a gente só aprende mais delas à medida que a gente vai observando mais sobre a vida de Jesus. E isso a gente só faz por meio das Escrituras. Então, se você quer crescer em maturidade, se você quiser ser mais parecida com o Senhor Jesus, leia as Escrituras, se escondem contra o seu refúgio aqui. E também, tenha uma vida ativa de oração, que assim nós vamos crescer em maturidade e em semelhança ao Senhor Jesus. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, e por isso a nossa pergunta do dia vai ser Quais são outras características que a Bíblia nos mostra que fazem parte do caráter do cristão maduro? Então, na Bíblia tem muitas delas e eu quero ver as respostas de vocês aqui embaixo nos comentários. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, o seu comentário e também se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho